Olha, uma dica extremamente importante para quem vai ser tripulante, são os desembarques em cidades, em locais onde o navio fundeia. Ou seja, ele não vai atracar num pier, num porto, mas ele fica no meio do mar e aí nós, tripulantes, mas também os hóspedes, vão ter que se deslocar até a cidade por meio desses lifeboats, que são esses barquinhos amarelos. Aqui nessa cidade em especial, a gente está utilizando um serviço de escuna, mas o que eu quero chamar a atenção dos futuros tripulantes é que esse serviço pode atrasar bastante a vida de vocês nos breaks que vocês possuem para conhecer as cidades. O transporte, o tempo que esse transporte leva do navio até a cidade e também a volta dele, deve ser sempre considerado no teu break para você não perder o horário de voltar para o navio. E nem para você perder o navio, porque eu já vi muita gente que esqueceu desse time, a última lancha de retorno para bordo tinha um horário específico e o tripulante ficou em terra e o navio partiu.